O pico da doença no estado foi na última semana do mês passado E agosto trouxe a estabilidade no número de casos de covid-19 Só que, pelo menos por enquanto, ainda não há muitos motivos para comemorar Isso porque a estabilidade veio com os números de novos casos lá em cima Quando fala de estabilização ou de ator, na verdade Essa impressão de que está sob controle não é verdadeira nessa situação da covid-19 Porque nós estamos com cerca de 1.500 casos por dia e cerca de 40 óbitos por dia Isso ainda é muito, né? E que é uma situação muito crítica sim Então hoje existe uma pressão nos serviços de saúde, tanto privado quanto público Porque esse número ainda está muito alto E com esse grande número de casos surgindo a cada dia O sistema de saúde ainda está operando com o sinal de alerta ligado A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 85% na rede pública Se somado aos leitos de hospitais particulares, a taxa sobe ainda mais E diferente do início da pandemia, onde Goiânia e as cidades da região metropolitana Estavam sendo as mais afetadas Agora é o interior do estado que tem sofrido mais com a doença Superando o número de casos dos grandes centros O entorno do Distrito Federal e cidades do sudoeste do estado são os locais mais afetados E nos últimos dias, uma nova preocupação surgiu no radar da Organização Mundial da Saúde O primeiro caso de reinfecção foi confirmado em um paciente de Hong Kong, na China Cientistas europeus afirmam que há outros dois casos no continente Um na Holanda e outro na Bélgica, mas não apresentaram os estudos A OMS pede calma nesse momento e diz que a reinfecção é possível, mas não comum Só que não demorou muito até que novas investigações sobre possíveis casos de reinfecção surgissem no mundo todo Inclusive aqui em Goiás Não é possível afirmar que é reinfecção, nós estamos investigando Como foi visto esse caso em Hong Kong A gente está vendo como a gente pode, o que a gente pode fazer Que vigilante pode ser feita para a gente descartar ou confirmar se é uma recidiva, se é reinfecção Ou se é apenas um prolongamento da detecção dessa partícula viral na amostra E com estudos ainda inconclusivos e sem a vacina, o melhor remédio continua sendo a prevenção Mesmo quem já teve a doença precisa manter as medidas de precaução E manter o distanciamento, usar a máscara e lavar sempre as mãos É isso que a gente precisa fazer Para a gente conseguir manter essa queda da velocidade Melhorar ainda mais, de forma que a gente tenha menos casos e óbitos confirmados todos os dias